Já tentei te convencer de tudo quanto é jeito Diz que o mundo desabasse todo de uma vez Fiquei perdido sem você no meio de um deserto Perguntando se ainda sobreviverei Meu sentimento sem você ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor eu não renascerei Porque a saudade está quebrando o que é esta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião E aí E aí E aí